Bom dia, bom dia, agradeço, agradeço por ter saúde, agradeço por estar vivo, bom dia, com as borboletas. E aí deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá todo mundo me perguntando sobre o meu cabelo, Nátia, como é que você tá fazendo pra recuperar seu cabelo? Vocês estão vendo que ele tá bem cheio, tá vendo? Ele tá enchendo, tá pegando massa, tá criando vida novamente, né? E eu hidrato esse cabelo todas as vezes que eu lavo. E aí a vitamina, o João que passou, o João Branco que é o meu médico, e aí eu venho tomando, ele parou assim mais de cair e tudo, e tá pegando hidratação, né gente? Eu tô hidratando. Tá bom, vamos falar de assédio. Se vocês querem falar de assédio moral, qual tipo de assédio? Porque olha, a gente tem vários tipos de assédios, vários. Vários tipos de coação, vários tipos de agressão. Então, esse motorista do Uber, ele tinha que estar na cadeia. Por isso, gente, que os homens estão matando as mulheres. Não os shorts curtos. Oi? Eu tô revoltada. Juro. Os homens em geral, mas os homens machistas, possessivos, que se acham no direito de assediar qualquer mulher, principalmente uma criança, que tem preconceito com roupa... Eu fico chocada, gente, com as pessoas que... das redes sociais, que vê você comentando algo e corre e vai colocar palavras na sua boca. A maioria é mulher, né? É muito triste isso, cara. Eu fiquei muito arrasada vendo a mãe recebendo a notícia que a filha tinha acabado de ser assassinada pelo parceiro. E eu vejo que as mulheres, elas agridem tanto as outras mulheres. Não todas, mas... Cara, assim, é surreal isso. Eu não consigo entender, sabe? Mas é triste. Olha só. Limpeza facial de espuminha. Essas aqui são pérolas. Olha, de cicatrização, iluminação. Isso aqui é um antioxidante, ó. Ai, eu amei. Doutora Foucault, que arrasa demais. Olha essa caneta, gente. Que caneta linda. Olha. Maravilhosa. Amei. Obrigada, doutora Foucault. Obrigada pelos mimos. Você arrasa. Tem um aqui também, que é para mantinhas na pele, que eu sempre uso. Sempre uso uns ácidos no rosto. Ai, eu amei, amei, amei. Amei, apaixonada. E aí, gente. Como eu fiz o laser, né? Um laser profundo na pele, né? Porque é para manchinhas. Eu não posso usar... Eu descobri isso. Eu não posso usar produtores solares com álcool. E todos os produtores solares que eu tenho em casa têm álcool. E aí, eu estou passeada com isso. Porque eu vou começar a não usar produtor solar como álcool. E esse aqui é o único que não tem álcool. Que acabou já. E eu estou louca atrás dele. Então, se vocês souberem um outro produtor solar que não tenha álcool, vocês me indiquem, pelo amor de Deus. Está todo mundo perguntando aonde eu fiz o meu laser. Gente, eu fiz... Eu vou deixar aqui o arroba deles, tá? Para vocês conhecerem. É uma clínica que fica nos jardins. É... Deep Laser. Lá é super incrível. Mais profundas da sua pele. Vou deixar aqui o arroba deles para vocês irem lá conhecer. Lá tem tudo, 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 tudo. E... E essa máquina é uma máquina bem específica. Que ela faz esse laser no rosto. Que pega todas as camadas e vai clareando as manchinhas. Até as manchinhas de... Gente, eu acordei desorientada agora. Agora eu vou tomar uma proteína. Tomar um banho. E dormir. Gente, eu ia gravar um vídeo. Eu acabei tirando foto. Eu postei para vocês. É... Sabe quando tem um cabelo no seu braço? E aí você vê... Cair um fio de cabelo. Não nervoso. Quando cai um fio de cabelo. Eu não quero que caia um cabelo. Mas a gente perde 100 fios por dia, né? Que é o normal. É... Gente, já falei para vocês. Muito delícia. E o box... A gente vai fazer... Esse bolo aqui, ó. Vou fazer esse bolo. É um bolo de maçã com canela integrada. Do Box Viva. Olha, é muito bom. Tem várias delícias dentro. E... Tem aqui, ó. Mega Box. Olá, meus amores. Bem-vindos ao oitavo. A busca da felicidade. A busca da felicidade oito. Começa agora. E toda semana, nas quartas-feiras, eu solto um vídeo aqui para vocês. Esses vídeos são semanais. Então eu estou vivenciando... Olá, meus amores. Bem-vindos ao oitavo. A busca da felicidade. A busca da felicidade oito. Começa agora. E toda semana, nas quartas-feiras, eu solto um vídeo aqui para vocês. Esses vídeos são semanais. Então eu estou vivenciando, conversando com vocês aqui nos comentários. E aprendendo e pensando em novos vídeos que podem ajudar vocês de alguma maneira. Estamos chegando no carnaval e vocês sabem que um valor muito importante para se levar para o carnaval dentro do bolso é o dever. O dever é aquilo que a gente deve fazer, em contraponto ao prazer. Ou seja, você bota numa balança o prazer e o dever. É óbvio que nesses tempos de carnaval você vai falar Pô, é melhor curtir tudo, muito prazer, beber todas, sair com todo mundo, fazer tudo. Mas depois, pensa. E aí, vem o dever. Que é aquilo que você deveria fazer para não sofrer. Então, antes de você cair nessa armadilha, que é comum, você já pensa o que eu devo fazer nesse carnaval, o que eu devo fazer nessa próxima semana aí, para ficar tudo de boa. Então, eu uso muito o exemplo do álcool, que geralmente a galera abusa do álcool. Ou abusa também da sua própria energia, de ficar virando direto e tal, e depois fica mal. É óbvio que a gente tem que aproveitar o máximo, o prazer é importante na nossa vida. E muita gente começa o ano dessa forma e depois só vai se divertir lá para as férias de junho. Mas, tudo com moderação é muito importante. Eu sei que ninguém vai falar isso, vai todo mundo dizer para você, viva e deixe viver, exploda o mundo, bota pra... E eu venho aqui dizer para você, em contraponto a isso tudo, que se você pensar um pouquinho, você com certeza vai estar mais feliz no processo, no final desse processo de carnaval. Então, pense que se você não faz aquilo que deve, o teu pagamento é o sofrimento. Você vai sofrer depois. É bom ter memórias legais de loucuras que você faz, mas você pode ter isso em equilíbrio. Você pode dar uma extravasada e, ao mesmo tempo, ter algum tipo de controle em cima disso. Tá bom? Então, eu desejo para vocês um carnaval maravilhoso. E fique com essa ideia do dever. Não deixe de pensar nisso para depois não sofrer. Um abraço, tamo junto e até o A Busca da Felicidade 9.